Você é doido, você é maluco, mas às vezes o cara fala assim, eu falei com o Linkeira na rua, ele nem me viu, mano, ele é doido mesmo, ele nem me viu, mas aí eu explico, puta, é que vocês não sabem, o Linkeira ele não ouve do ouvido, mano, conta essa história aí, mano, como assim, o que é isso? Antes de tudo, é agradecer a Deus por estar aqui, porque assim, em 2012 quase que eu subi, quer falar alguma coisa aí, Pritão? Não, não, pode falar, pode falar, agradecer a Deus por estar aqui, porque assim, em 2012 quase que eu fui lá pra cima, fui nessa, eu bati a cabeça, tava assim, capacete, aquela época que eu andava de quebrada assim, capacete, era tranquilo, não tinha acidente, não tinha na polícia, você tá falando, né? É, muita emoção, mano, eu bati a minha cabeça no guidão de uma moto, tive traumatismo crâniano, incluí a audição, em 2012, fiquei em coma dois dias, e mano, aprendi a acostumar, já faz o que, oito anos que eu só escudo de um ouvido, às vezes tem pessoas que me chamam de mala, tá ligado? Que me chamam na rua, às vezes eu tô escutando música, ou fone de ouvido. Num ouvido só, que é o único que você ouve. Pô, mano, às vezes eu peço a desculpa, rapaziada aí que pensa isso, mas mano... Você tem que pôr nos dois, Linkeira, porque se você pôr num só, a pessoa vai achar que você tá ouvindo desse outro, que você não ouve. A maioria dos meus fones, parça, eu corto um lado, tá ligado? Ah, você já até corta. Eu corto. Você não ouve nada? Parça, zero por cento, mano. Sério? Qual que é? Esse aqui, esse aqui é off. Por exemplo... Eu queria fazer uma tatuaginha aqui, mano, alô Fabrício Galdino, quero fazer uma tatuaginha aqui, mano. Você podia fazer um pique, aquele bagulho do WhatsApp, mudo, tá ligado? Você tá ligado? Já viu, não? Já viu? Se eu for lá com o Pretão, acho que o Pretão manda no outro lado aqui. Nossa, e aí, Pretão? Olha. Caramba, mano. Posso sair pra rapaziada? Cadê? Corta na 244, tá aquela ali, ó. Olha aí, mano. Você não tem medo não, velho? Ah, só força, tá ligado? Só força. Rapaziada, lembrando, tatuagem na cara é um bagulho sério, mano. Só faça se você tiver certeza do que você quer. Pula de ponta. Mas dá pra tirar a sua força. Hein? Mas e a moto nessa época aí? Você ficou em coma? Eu fiquei um mês. A moto era sua? Era minha. Eu tinha parcelado 36, eu tava com a moto seis meses, mano. Caralho. Eu, primeiro, era uma 150 em 2012, SDI, completa. Mano. Você já gravava essa época? Tinha, era completona. Você já gravava essa época ou nada? Não, tava começando. Só metendo o louco. Era, tava começando. Mano, quando eu saí do hospital, a moto já tava como? Nova, folha larga, branca. Na época era monça, folha larga, branca, né? Como foi o incidente? Você lembra certinho? Assim, os moleques me falam, não lembro de nada. Ah. Se eu lembrasse, acho que eu teria trauma. Ah. Mano, só sei que o moleque falou que eu já caí esmaiado, sangrando aqui. Uxi! Mano, tem uns parceiros meus que falaram que na hora lá apareceu um cachorro e mordeu a minha orelha, porque tem um rasguinho aqui, né? Não, mas calma. Você bateu em alguma coisa? Eu bati no guidão na moto, minha cabeça. Mas como? Tipo, você perdeu o controle? Fica que, mano, era um cruzamento assim, tá ligado? Mano, o cara, tipo, bati o guidão, já cai sangrando. Caralho, tomou um tiro? Eu vou explicar a cena, calma aí. Não, esse bagulho do cachorro aí é o que os parceiros me falam, me zoam. Esse bagulho é zoeiro, né? Os caras mentiras. Rapaziada, tinha um cruzamento assim, certo? Cada um de uma mão, cruzamento. Aquela época de gemota um abafo, você já teve? Já, já, já. É bem alto. Porque ele grita muito. É bem alto, ele é bem curtinho, né? A pessoa se emociona. Ele é o mais curtinho dos escapamentos das 150. Mano, eu mandando, emocionado, parça, não lembro de nada. Só lembro alguns minutos antes. Nesse acidente, eu bati de frente com a moto, mano. Diz o parceiro meu que tava atrás de mim, que lembra de tudo. Falou que eu tirei pra um lado e parei. O parceiro tirou pro outro, mesmo lado que eu, e acelerou. Aí eu bati minha cabeça no guidão da moto. Diz o parceiro, né? Eu não lembro de nada. Você nem lembra? Nem lembro. O parceiro fala pra mim. Você lembra do que desse dia, linkeira? Mano, eu só lembro no dia eu tava com o parceiro. Tomei um banho, marcha, pião, rolê. Só lembro depois, dois dias. A cara de uma mulher, parceiro, a enfermeira. Isso aí era de dia ou de noite? Era de dia. Mas, ô, linkeira, você chegou a ficar internado, entre a vida e a morte, você ficou quanto tempo lá no hospital? Assim. Você ficou dois dias na UTI. É o que amigos e familiares falam pra mim, que me viu lá sendo transferido pra... Eu tava meio que pálido, sabe? Até o médico falou pro meu pai, foi um milagre, mano. Cara. É um milagre ele voltar. Ô, nego, eu vou te perguntar agora perante a rapaziada que tá assistindo mais aí, ó. Como que é, viado? Ficar em coma, mano? Mano, isso aí é uma... Todo mundo deve ter essa dúvida aí, queira ou não. Não, não. Certo. Certo. Ó, muita gente me pergunta isso. Muita gente me pergunta isso, mano. Parça, fiquei dois dias, a única coisa... Parça, que nem eu falei pra você. A única coisa que eu lembro foi a cara da mulher na hora que eu acordei. Nem sonho, nada? Parça. Zero? Tudo preto. Tudo preto? Só lembro a cara da mulher. Mano, a única coisa que eu fiz na cabeça. Não, não, mano. Quando chega a hora mesmo, o cara acha que... Você não viu nem se... Se não tava perto da sua hora, parça, não tem um... Mano... De relance, fica uma porta se abrindo, sei lá, um bagulzinho. Parça, fica pra sua... Filme demais. É, mano, ia ser satisfação ver isso, mas... Não, mas acho que tem, mano. É, só são. Mas tem, porra, tem, tem. Você acredita, não acredita? Eu não vi nada. Você não viu nada, você ia falar por você, né, Linkeira? Uhum. Mas, mano, que treta isso aí, você tinha quantos anos na época? Tinha 16. Você nem tinha habilitação? Nem tinha. Você emocionou? Mano, logo foi louco. Mas você já viu que você não tem conserto? No reparo, sei lá, velho. Essa aí é uma... Essa aí é uma parte de gente me falar isso, parça. Você nem liga? Assim, eu não ligo. Os caras falam, hein, Linke? Porque se eu não troco o reparo. Hoje em dia, os caras devem ter alguma fita, sei lá. Parça, mas acho que eu prefiro ficar suave, ao invés de enfrentar uma cirurgia, tá ligado? Tem base. Tem base, não. Tem base. Mano, eu também, no seu... Ah, se é suave e outra... Deixa eu te falar, quando eu tampo o ouvido, um bagulho tipo... Quando você toma banho, o barulho fica diferente da água. O seu é assim? Aham. É tudo diferentão? Ficou tudo diferente? Assim, é... Hoje em dia você acostumou já? Acostumei, mas eu lembro no hospital, parça. Quando eu acordei... Primeiro dia? É. Como é que foi? É foda. Ah, os primeiros dias, como é que foi? Mano, foi o seguinte. Eu lembro quando o celular nem tinha WhatsApp nem nada, mano. 2012. Aí eu lembro que eu coloquei aqui, nada. Quando eu coloquei aqui, a pessoa já estava gritando. Eita! Mano, aí depois de um mês, eu já estava em casa. Eu fui no negócio do ouvido. O oftalmologista, não é o oftalmologista. É esse negócio aí. O otorrino. O otorrino. Aí a mulher falou assim, meu, vou falar uma coisinha pra você, mas você vai ter que se acostumar. Você é novo, você não vai escutar mais de um ouvido. Tá! Eu... Mano. Chorou? Não tem o que fazer? Mano, em casa eu chorei, mano. O bagulho foi louco. É. Imagina você estar do ouvido, parça. Fica alguém falar que você... É ruim, eu que faço uns viagens com ele, eu vejo direto uns bagulho. Uns bagulho que você não dá valor que nós ouve dos dois. Mas uns bagulho besta, mano. De tipo, você falar um bagulho que é a maior responsa. Você, tipo, ele tá aqui, ó. Ele não ouve. Você vai ter que falar, tipo... Já tá tendo um comando. Tipo, ele não vai ouvir, mano. Tá ligado? E... Tipo, uma pessoa quer falar com você. Tipo, ele tá tipo moscando aí. É o quê? Direto, direto você faz isso. É esse ouvido aí que você não ouve? Esse aqui eu escuto. Esse você escuta. É, esse aqui eu já... E aí, você passou a escutar mais desse ouvido ou não? Mano, eu fiz três exames de ouvido e... Esse aqui é sempre o mesmo porcentagem. Mesmo apregado, o mesmo porcentagem. Caralho, inquieta. Que fita, hein? Tem muita gente que não sabe isso aí de você. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui, mano. Mostra, mostra. O Instagram tá falando do assunto. Mostra, mostra. Meu irmão mandou pra mim um vídeo da época, porque nesse acidente eu sofri traumatismo craniano. Tá, pô. De um lado, eu não conseguia fechar o olho e eu sorria, a boca só abria pra um lado. Certo. E também zoou uma corda vocal. Tem um vídeo aqui, par, da minha voz como ficou depois do acidente, mano. Eu fiquei, acho que, uns seis meses com a voz desse jeito. Com a voz diferente? É, porque eles zoou uma corda vocal. Tinha que fazer fono de óleo, alguma parte de coisa. Caralho. Aí eu vou te mostrar um bagulho aqui, par. Você fala, mano... Liqueira, você quase fica bobão pro resto da sua vida, irmão. Pra cabeça, né, mano? Você quase fica bobo pro resto da sua vida, mano. De cama. Eu vou colocar só... Limpando o seu cu, alguém. É, rapaziada. Usa capacete, mano. Mano. Ó. Capacete, por favor, rapaziada. Usa capacete. A Axis, tá bom? Aqui, ó. Mano. Capacete bom, mano. Qualquer capacete, mas... Até um coquinho, mano, ajuda. Só que, mano, usa capacete, rapaziada, porque nossa vida é uma só. Até um coquinho. Então, nós tem muito o que viver, muito o que conquistar. Então, vamos cuidar da vida. Vou colocar a voz aqui. Dá até vergonha, mano, mas é... É a sua voz? Foi a minha voz em... Acho que em 2013. Pô, seu bocão. Você vai pegar uma puta. Você... Você dobrou as cobertas, seu povo? Por isso que você vai ver aquela sombra lá no seu... Desliga o bluetooth aí. Certo. E põe no fone. Desgraçado. Alvindo a você dobrar. É a sua voz? Descoberta, seu povo. Vamos aí. Descoberta, seu povo. Por isso que eu vou jogar aquela sombra lá no seu... O seu armário. Você dobrar, seu desgraçado. É a sua voz, mano? Parece a voz do Mickey, sei lá. Parça, muito zoado, mano. Que... Mano. Mano. Parça, eu... Mó filho, eu conheci minha mina com essa voz, parça. Não sei como ela não me quis. Fica com trauma, velho. Eu conheci como é que é. Eu conheci minha mulher com essa voz, tá ligado? Sério, mano? Maisia, eu não sei como ela me quis, mano. Ela quis você mesmo assim, ligueira. É o amor, truto. A mulher é louco. Oito anos com a mulher, parça. Quantos anos? Oito anos. Foda. E, mano... Parabéns, mano. Desde o começo. Da hora, da hora, mano. Caralho, satisfação. Ela conseguiu ficar com você.